Música Vamos fogão! Vem o tiquinho ai! Vem o tiquinho ai! Vem o tiquinho ai! Fogo! Fogo! Valeu Jamal! Pega fogo! É o glorioso, vamos botar fogo ser campeão! Aê! 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 3 a 0 hoje! E dali, 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 meu fogão! Te apoiarei até minha vida acabar! E dali, 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 meu fogão! Te apoiarei até minha vida acabar! Te Ooh, olha ali! Aê! Aê! Dali, dali, da mais! Te reau de nosso som do livro! Aê! Música Música A relíquia do MC Macio Ele está presente Música Obrigado Música 50 já está? Sim É louco Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?